Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar um peixe. Pessoal, é o peixe porquinho. É um sabor incrível, é bem gostoso. Quem gosta desse peixe, deixa aqui nos comentários. É muito bom. E a maneira que você faz o seu também. A gente adora saber, tá bom? Eu preparo isso daqui, esse peixe porquinho. A época que eu tinha restaurante, eu vendia muito. E quando eu tinha lanchonete, eu vendia no almoço, colocava na vitrine, as pessoas comiam assim como o petisco com limão. É muito gostoso mesmo. E olha, é uma maneira bem fácil de preparar. Então eu vou explicar para vocês a maneira que eu faço o meu peixe, tá bom? E aproveita e se inscreva no meu canal, curta e compartilha com seus amigos. E aí você que tem um amigo, que tem comércio, olha, é uma oportunidade de você ganhar um dinheiro e você também ganhar um dinheirinho, certo? Porque olha, dá para ganhar dinheiro sim, porque eu vendi bastante desse peixe e eu ganhava dinheiro, certo? E aproveita, mande para os seus amigos também e curta e compartilha com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para você receber sempre as receitinhas da Dona Dirce. E de segunda, quarta e sexta, sempre eu tenho novidade para vocês, tá bom? Então vamos agora. O primeiro passo, olha, eu comprei, aqui tem um quilo de peixe, é o porquinho, tá vendo? Ele já veio limpo. Então o que eu fiz? Eu só lavei ele muito bem. E depois que eu lavo, eu tenho costume de fazer isso com os peixes para retirar essa água, para deixar ele mais sequinho. Por quê? Porque se você temperar um peixe com aquela água cera, mesmo você colocando no escorredor, ele vai ficar com líquido. O tempero não vai dar aquele sabor incrível, não é mesmo? Então eu fiz isso. E olha, eu gosto daqueles porquinho grandes, mas não tinha, não encontrei, foi só o pequeno. Mas aí eu deixo a dica, gente, se você encontrar aqueles grandes, pode pegar, que quanto maior, melhor, tá bom? Então, olha, o meu eu já sequei ele tudo bem sequinho com papel toalha. E o que eu faço? Eu coloco ele numa tábua assim, e você vai fazer um cortinho, só que você vai chegar, você sente, você chegou lá na espinha dele, naquele, tá vendo? Olha lá na espinha, olha como ele ficou, tá vendo? Aí eu vou fazer mais um, olha. Chegou lá, separa. Aqui o mais um, ó, tá vendo? Aí eu vou fazer do outro lado também, ó. Tá vendo? E aí depois eu vou explicar o porquê, além de facilitar você na fritura, é o sabor. Vai ter um sabor incrível. Então, eu vou fazer isso com todos os meus, e eu vou mostrar pra vocês depois, como vai ficar. E o temperinho que nós vamos colocar, é um tempero simples, que todo mundo tem assim na sua casa. Vocês vão gostar bastante. E ele fica bem sequinho. E olha, pode pegar grande, porque não vai ficar cru, tá bom? Não vai ficar cru. E aí eu vou fazendo em todos. Olha, pessoal, agora nós vamos temperar o nosso peixe. Veja bem, eu vou explicar de uma maneira, porque sempre tem as pessoas que tá iniciando agora na cozinha, porque as meninas e tantos os meninos também tão indo pra cozinha, porque aqui na minha casa todo mundo vai pro fogão. Então, eu quero explicar pra vocês a quantidade de sal, porque o sal é o maior tempero da nossa comida. Ele, com exagero, ele retira o sabor dos alimentos, certo? Então, o que que nós... Eu vou explicar pra vocês. Aqui tem um quilo. Isso tanto pode ser a carne bovina, como a suína, como a de frango, sempre essa regra. Um quilo. Você vai pegar uma colher de sopa e você vai encher, olha, tá vendo? Olha, não pode isso. Então, o que que você vai fazer? Você vai arrumar ela por todo, você vai fazer isso, passar o dedo rente. O que sobrar, você vai colocar, ó. É só isso daqui. Isso já é o suficiente. Já está no ponto exato, tá? Porque o sal, às vezes, as pessoas têm dificuldade. Ou tá faltando, ou ficou salgado. E muito sal também não serve, tá bom? Agora, a pimenta do reino vai do seu gosto, tá? Então, eu vou colocar, assim, a pimenta do reino, que é... é o seu gosto. Você usa quanto você gosta. E vou colocar também raspinha de limão. O meu limão, esse daqui é o siciliano, é que eu tinha na minha casa, mas você pode usar o tai chi também. E o que eu fiz? Eu lavei ele bem, sequei, passei no ralo, olha, no ralador, né? Como se fosse ralar um queijinho. E aí, então, tem aqui, meia colher de sopa de raspinha de limão. E aqui eu tenho o alho, olha, amassadinho, tá vendo? Eu tenho quatro dentes de alho amassado, mas é grosseiramente, olha, tem até os pedacinhos. Não é pra você triturar, deixar super amassado aquela pasta. É dessa forma mesmo. E aqui eu estou usando, olha, o meio limão siciliano. Aí você vê a quantidade de suco que você tem aí no limão, porque às vezes, na época do inverno, quase não tem, assim, o caldinho do limão. Aí, se você quiser, eu vou deixar um link aí pra você como extrair o suquinho do limão, tá bom? O meu caiu, assim, uma sementinha, eu vou recolher. E agora vamos misturar bem, tem que ser com a mão, não é mesmo? Misturando tudo. Agora, quer ver o segredinho? Além dele ser fácil pra gente facilitar na fritura, você faz isso. Abriu, pega um pedacinho do alho e faz isso, olha. Tá vendo? Ó, coloca dentro. Olha. É por isso que eu coloquei também bastante alho, olha. Aí você coloca um pedacinho. Porque além de você temperar ele todinho, você vai fazer isso, olha. Aí vamos separando ele. Ó, pessoal, eu já tô fazendo aqui, tô quase terminando, eu vou terminar todos e vou deixar assim marinando por 10 minutinhos. Não precisa ser de um dia pro outro, tá? Porque eu acho que o tempero de um dia pro outro, assim, no peixe, vai ficar assim um pouco forte demais, né? Eu gosto de temperinho assim, mais suave. 10 minutinhos é o tempo suficiente e aí eu volto pra falar, pra mostrar, pra gente continuar a nossa receita. pessoal, olha, já passou os 10 minutos, né, que ele ficou marinando, então agora nós vamos empanar o nosso peixe. Então, olha, eu não aconselho vocês colocar dentro de um saquinho, jogar farinha e chacoalhar, porque vai sair esses pedacinhos de alho e a gente não quer que saia, certo? Então, é só isso, não precisa passar em ovo, nada, a única coisa, faça isso, abre um pouquinho e joga um pouco de farinha, ó, que ele vai ficar assim, bem crocante, ó, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado final, fica muito bom mesmo, tá vendo? Não precisa apertar, nada, dá uma chacoalhadinha e vamos colocar aqui. É só você não esquecer de abrir, olha, abriu, aonde nós colocamos o alho, coloca a farinha, ó, pessoal, numa frigideira, assim, coisa alta, ou uma panelinha, você coloca o óleo e bastante, assim, depende da altura do seu peixe, sempre tem que cobrir, quer dizer, um pouquinho menos, porque a hora que você coloca, o óleo sobe. E a temperatura exata é essa, você coloca uma colher de pau ou aquele palito de churrasco, tem que fritar, olha, fazer essas bolinhas, essa é a temperatura ideal. Então, agora, nós vamos fritar o nosso peixe, ó, e você vai colocar o quanto couber aqui na frigideira, certo? Na sua panela, não tem necessidade de colocar um só, não, pode colocar bastante, que não tem problema. Olha, o meu aqui coube quatro, então, agora, eu vou deixar fritar, a hora que ele estiver dourando, eu volto para mostrar para vocês, e eu estou usando fogo alto, nada de fogo baixo, porque, ele vai, a hora que ele vai ficar frito, ele só vai ficar dourado embaixo, a hora que ele já está bem cozido, aí nós vamos virar e dourar do outro lado. Ó, pessoal, agora nós vamos virar, tá vendo? Olha a coisinha dele, agora a gente vai fritar ele bem do outro lado, agora virando ele, agora já é mais rápido, tá? Olha, olha que coisinha que já está ficando lá. E o cheiro que está uma delícia. Olha, pessoal, eu gosto dessa cor, se você quiser mais torrado, você deixa, mas ele já está bem cozido, né, bem fritinho, olha. Vamos colocar assim, no papel toalha, né, para absorver a gordura, mas ele fica bem sequinho, viu? Fica, olha, fica bem sequinho mesmo. E aí eu já vou fritar o restante, olha. Eu vou terminar de fritar tudo e já vou apresentar para vocês o prato e como fica bonito e gostoso. E eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo e um beijo bem grande para vocês. E aí eu vou servir vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto